E aí, rapaziada, vocês já me pediram algumas vezes, então eu vou trazer aqui o bike check da bike do Vito, se liga, lança braba. Fala, galera, atendendo a milhares de pedidos, esse é meu bike check. Vou começar pela frente aqui, eu uso uma manopra fly, caralho, mano. Doença? Eu também. Começando pela frente, eu uso uma manopra fly, guidão mob, mob big bar, mesa mob full stop load, direção otse, garfo cult, V3, cubo dianteiro profile, Caralho mob anilo, pinão mob STR, aí o quadro, quadro mob da rua, banco mob, banco mob, banco Pivotal, né? É o combo, aliás. Esse é o combo. P de vela mob todibone, toroa mob STR 27 dentes, pedal mob gelichote, corrente KMC, cubo traseiro mob limited, LED, arro odyssey, razade traseiro, pneu odyssey também, protetor de cubo lá do outro lado, virtual, ganhei no campeonato há uns 10 anos atrás, pedaleira mob traseira e a pedaleira adianteira, que eu não falei mob também, de nylon, central mob também, né? Central mob. É o que? Mídia, né? Isso aí é mídia, né? E tem os parafusos de titânio aqui, ó. Danado. Caralho, do nada, do nada. E aí, a gente vai tentar finalizar o vídeo do Bike Check com uma linhazinha nova aqui que a gente nunca fez. Então segura aí. Porra, porra, por que eu não joguei? Puta merda. Porra, porra, baixou muito embaixo. Caralho, pra caralho. Ah, cê já chega agora, hein? Check, boy. Oh, boy, 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 boy. Ah! Porra, viu? Oh, boy, 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 boy. Oh! Caralho, mané. Caralho, mané. Ah, meu Deus. Tirei pro lado errado, mané. Acho que tem que ser errar o fake, mano, na moral. Valeu, valeu. Valeu, porra. Meu Deus, deixa esse. Tirei pro lado errado, 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 tirei pro